Bem, olha só, como você viu agora há pouquinho, né, com o Diego Araújo, o governador da Paraíba vai anunciar hoje, aqui em Campina Grande, novos voos para a Rainha da Barborema e para a cidade de Cajazeiras, no sertão. Os voos para Campina Grande serão conectados diretamente a estados do Nordeste e ao Sudeste, pelo Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Já o início das operações da Azul no município de Cajazeiras está previsto para junho, com três voos semanais para Recife, capital do Pernambuco, partindo a conexão com toda a malha nacional e internacional da empresa, ampliando desta forma o serviço no sertão do estado, que já contempla o município de Patos. Mais detalhes sobre esse anúncio você confere hoje à noite no ITN, a gente trouxe, reforçou a informação, porque como o vivo não estava muito legal, né, picotando, então agora você não tem mais dúvida.